Abre a janela Maria Abre a janela Maria São oito horas, o sol já chegou Os passarinhos fizeram seus ninhos Na varanda do seu bangalô Abre a janela Maria Abre a janela Maria Que é dia São oito horas, o sol já chegou Os passarinhos fizeram seus ninhos Na varanda do seu bangalô Abre a janela Maria Abre a janela Maria Abre a janela Maria Vamos repetir nós também Abre a janela Maria Que é dia São oito horas, o sol já chegou Os passarinhos fizeram seus ninhos Na varanda do seu bangalô Na varanda do seu bangalô Na varanda do seu bangalô Abre a janela Maria Abre a janela Maria Abre a janela Maria Abre a janela Maria A CIDADE NO BRASIL